Estou no AQI vai fazer 17 anos, comecei como vendedora na loja de telheiras, depois fui promovida a subchefe de secção, mais tarde como chefe de departamento e há cerca de 9 anos estou com a missão de gestora de produto. Hoje em dia sou responsável por selecionar todas as gamas existentes no AQI, de encontrar todos os produtos para todas as necessidades dos nossos clientes salvo. O AQI distingue-se pelo reconhecimento que têm nas pessoas, por acreditar nelas, por fazê-las crescer e por nos acompanhar e nos apoiar a fazer crescer. Eu tenho crescido no AQI, já vai para 17 anos e é o reconhecimento e estou muito grata por isso. Aqui sinto que sou reconhecida e posso crescer na minha missão, na minha responsabilidade e autonomia.